Cátia, vem mais coisa ainda dentro dessa história. Porque Rafa, o Erlan, esse final de semana, ele não jogou lenha na fogueira, ele jogou gasolina, né? Ele jogou gasolina, Cátia. Olha, segundo o Erlan Bastos, ele foi e soltou alguns áudios que a gente já vai exibir aqui, que mostram que o MC Kevin e a Deolane, lá naquela viagem em Cancun... Para Cancun, que eles teriam feito casamento ali, né? Que não tem validade, segundo o que diz. Exatamente. Segundo o Erlan, disse, eles estavam lá em Cancun, estavam até num clima meio estranho, de brigas, não estavam se dando muito bem, estavam bebendo demais ali, exageradamente, e tiveram algumas discussões. Diz o Erlan que até em uma dessas discussões, o Kevin teria, estava numa lancha, e ele não queria casar. Ele não queria esse casamento, como ele chamava, estariam chamando lá em Cancun, casamento de Instagram, sabe? Sim, sim, só para mostrar. É, que seria um casamento mais ali para mostrar para a galera e tal. Porque validade jurídica mesmo, não tem. É, não tem. E aí diz que o Kevin, né, segundo o Erlan Bastos, em determinado momento numa lancha, ele não estava mesmo afim ali daquela situação toda, provavelmente alterado e tal, ele teria tentado se suicidar. Na lancha? Exatamente. Se jogando no mar? Segundo o Erlan Bastos, ele teria tentado se jogar na hélice ali, sabe, que fica embaixo da água? Ah, gente! Ali da lancha. Que negócio louco! E ele foi segurado ali por alguns amigos, por algumas pessoas que impediram isso, ou seja, estaria já ali, não satisfeito e não contente com ali essa relação. E ninguém percebeu que esse rapaz não estava dentro do seu juízo normal? O outro vem dizer que o que ele usava de droga, ele era muito forte, que estava habituado. Pra você ver, Kátia, que situação. E aí o Erlan acabou divulgando alguns áudios. Um desses áudios é um áudio que mostra o motorista ali de uma van que estava levando eles e tal, relatando que eles estavam realmente ali muito, mas muito, brigando muito, embriagados, discutindo muito, uma discussão bem calorosa entre a Deolane e o MC Kevin. Você quer ouvir esse áudio? Ah, eu quero! A gente tem esse áudio. Vamos por aí. A gente tem esse áudio, vamos por aí. A gente tem esse áudio, vamos por aí. A gente tem esse áudio, vamos por aí. A gente tem dois pessoas, mas o chavo que traigo está muito tomado, está fumando aqui dentro da caminhoneta, está abriendo as ventanas. Se se quebra ou algo aí, eu já lhe disse para que esteja enterado. Então, quer dizer, o motorista está falando. Ele é mexicano, né? Está falando para o outro, olha, você me falou para eu te avisar se acontecesse alguma coisa e o rapaz está super alterado, estão bebendo demais, estão fumando, sabe Deus o que era que estavam fumando, o que estavam usando e ele alterado chuta as cadeiras e a janela sem parar. Olha isso. Só estou te avisando para você tomar nota. Que situação, né, Kátia? Gente. Olha que relato, né? Ou seja, você já vê ali que ele estava realmente desestabilizado ali, né? Ele não estava dentro do juízo normal, porque uma pessoa não faz isso dentro do juízo normal, né? Então, ele estava ali já, talvez... Sim, eu vejo o normal para a gente, né? O normal para a gente, para eles, aparentemente. Porque o VK era normal, porque estavam todos habituados a essa vida louca, né? Pelo que o VK disse, era normal essa vida louca deles, era cotidiano isso, rotineiro, né? Era rotineiro, ele falou isso, rotineiro. Porque tem uma ordem, né, Kátia, para isso acontecer, sabe? Tem uma ordem dessa situação que aconteceu em Cancun, que o Rafa chamou agora, que o Erlan Bastos trouxe ali, principalmente pelo portal dele em off, que é muito interessante da a gente analisar, né? Porque a gente vai pegando capítulos da história. Tem uma ordem para culminar nessa tentativa até de tirar a própria vida. Segundo informações do Erlan Bastos, viu, Kátia? Lá em Cancun, que foi a última viagem do casal, teria acontecido uma briga muito forte dentro do hotel, entre a Deolane e o MC Kevin, e o motivo seria, são amigos ali próximos que acabaram passando essa informação para o Erlan, a gente está reproduzindo aqui. Porque se essa briga teria acontecido, por quê? O MC Kevin queria comprar uma casa de um valor alto para a mãe, para a dona Val. E segundo informações, a Deolane não queria. Ali, iniciou-se uma briga tão grande, tão agressiva, que o MC Kevin teria cortado o pé, levou oito pontos nessa viagem. Ele cortou o próprio pé? Nessa viagem, só para você imaginar a situação. Ele pegou uma coisa e cortou o pé? Chutando, nervoso, dentro do quarto. A briga teria sido tão feia, eu digo teria sido, que são informações que chegaram para o Erlan Bastos, que a gente está reproduzindo. E que a briga teria sido tão feia, porque ele queria comprar a casa mais cara para a mãe, a Deolane talvez não teria aceito, que ele chutou algo, se cortou. Oito pontos no pé, era sangue que não parava mais, que eles chegaram a usar quatro toalhas para estancar o sangue. Diante dessa briga, essa briga fervorosa, agressiva, o MC Kevin, que já não estava feliz, segundo informações, por estar lá em Cancun, ele acreditava que aquele casamento de Instagram era uma coisa que não era para a vida dele. Mas para que fazer o casamento de Instagram? Então ele não queria. Segundo informações, ele já estava assim no limite, ele falou, eu não vou participar disso. Quando eles vão para a van, a briga continua, quer dizer, eles já estavam em pé de guerra. Então assim, já estava um clima tenso. Então ele já estava com o pé cortado. Já, e a gente tem a sensação, aliás, e o Kátia, o hotel não lava essas toalhas, viu? O hotel não quis lavar as toalhas com sangue, foi preciso pagar essas toalhas, elas foram para o lixo. Olha, é uma confusão. Quando eles vão para a van, o clima já era quente. Então isso tem tudo anotado pelo pessoal do hotel. Sim, tem até a Deulane mandando mensagem para uma amiga dizendo, olha, eles não aceitam lavar sangue, eles nem tiraram a toalha do quarto. Sim, mas está certo. Foi para o lixo. É, porque ainda mais em época de pandemia, né? Onde a gente deve evitar tudo, é tão, né? O protocolo de higiene de tudo. E quando eles vão para a van, a briga continua. Então, quer dizer, já veio do hotel, já tinha um motivo grave, eles vão para a van, continuam a brigar. E a parte também do iate, ali da lancha, o MC Kevin estava segundo informações. Isso foi logo depois de tudo isso? Tudo, é tudo uma continuidade. Então ele brigou com ela no hotel, chutou, se cortou, foi para a van. Continuou brigando, chutando tudo, foi para a lancha e ia se jogar na hélice? É, porque assim, era como se pelos amigos próximos que relataram isso, são informações que o Erlan Bastos teve acesso, seria o quê? Ele estava no limite, ele estaria lá contra a vontade, ele não queria participar de um casamento de fachada, um casamento de Instagram. Foi a Deulane que escolheu toda a decoração ali do casamento, a gente sabe, as fotos são super bonitas, eles estavam em um paraíso, mas a sensação que a gente tem, caso isso realmente se concretize, tudo é certinho, tudo é verdadeiro, a gente sabe que o Erlan Bastos é muito responsável também, ele tem muitos áudios, ele está soltando aos poucos. Esse do motorista da van é um dos áudios, tem outro, por quê? Além de tudo isso, além do MC Kevin parecer estar no limite emocional, ele também sentiu por algum motivo e por algo que ele viu no WhatsApp da Deulane, que ela teria apagado uma mensagem de um homem que ele poderia estar sendo traído. E tem um áudio do MC Kevin... Então, peraí, peraí! Ai, é tanta coisa que... Como diz João Kleber, para, 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 Então, vê se eu entendi direito. Então, depois de tudo isso, vem-se saber que ele, MC Kevin, teria visto no celular da Deulane uma conversa dela com outro homem e que ele teria achado que ela estivesse traindo ele. É, que era uma mensagem que por que você apagou? Esse homem até já existe, depois até explico o que a Deulane fez em relação a isso, mas a gente tem o áudio do Kevin. Entendeu, Deulane? Eu vi mensagem sua, apagada do Felipe, do seu lado dele. Mostra também que eu estou mentindo. Que eu tenho uma mensagem apagada aí. Mostra, Deulane. Me fala que eu estou mentindo, Deulane, por favor. Mostra. Mostra que eu tenho uma mensagem apagada. Mostra. Mostra, Deulane, o que eu fiz? Ela falou pra mim. É que eu não tenho mais o meu lado, não tenho mais o meu lado, não é assim. Entendeu, Deulane? Eu vi mensagem sua, apagada do Felipe, do seu lado dele. Mostra pra mim que eu estou mentindo. Então, eu vou ensaiar pra Deulane aí. Mostra, Deulane. Me fala que eu estou mentindo, Deulane, por favor. Bom, quer dizer, ele disse mostra, ele estava bem alterado. Bem. A gente se Felipe seria um cirurgião dentista, amigo conhecido do casal, por isso que eu disse, não era que você falou. Como que ele viu? Não era uma pessoa estranha, era uma pessoa do convívio. E agora veio esse áudio, a gente está trazendo no Instagram da Deulane, até nesse último final de semana. Ela pôs stories recebendo dentro da própria casa esse dentista com a esposa. Então, assim, ela... Mostrando que era um outro contexto. É, ela traz uma situação como isso, não condiz, quer dizer, se é mesmo relacionado aos ciúmes, ou se o MC Kevin está... E a gente percebe que ele está descontrolado. Ele está alteradão, né? Muito, muito. Aquilo pra ele está sendo algo assim que ele necessita de uma explicação. Ela traz agora, dois meses e meio depois, foi quase três meses, né? Um pouco antes da morte, ele faleceu dia 16 de maio, é que esse doutor Felipe já era do convívio, que não tem nada a ver, era um amigo já do casal, que em nenhuma... Talvez por isso eu tenha ficado quieta, pra não falar mais nada, pra piorar a situação.